No dia 10 de janeiro, durante uma audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Roraima, a juíza Lana Leitão Martins ofereceu café, desligou o ar-condicionado e retirou as algemas de Luan Gomes, um detento que estava presente. O vídeo dessa cena circulou nas redes sociais, levando a OAB Roraima a reconhecer oficialmente a atuação ética e humanizada da juíza. A homenagem foi solicitada pelo presidente da instituição Edinaldo Gomes Vidal em 12 de janeiro. Durante a audiência de custódia, a magistrada assegurou o cumprimento do ordenamento jurídico seguindo as regras de segurança sanitária e garantindo os direitos do detido. Gravando, silêncio. A audiência de custódia realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Seu Luan, o senhor tem 20 anos e o senhor está com frio? Tem que tirar as algemas dele, tá? Agora que a audiência não pode ocorrer com o réu com a mão. Seu Fabiano fica de conversa, não presta atenção. Viu? Está gravado, né? Está gravado, mas foi... O senhor está com frio? O senhor Luan, desliga o ar-condicionado, por favor. Não é isso, vou pegar lá. Pega um café para o senhor Luan. Eu não vou fazer audiência com ele, por exemplo. Você está com frio? Pega um café lá para ele. Vou pegar ali uma coisa para as pessoas se esquentar, senhor Luan. O senhor está com frio? É porque ele pega ou a gente pega aqui, direto. É, não. Pelo amor de Deus. Desligou? Pronto. Agora o senhor... Não tem nenhuma roupa ali como casaco, alguma coisa assim, o senhor vai se esquentar, não? Até daquela coisa que a gente tem. Eu vou dar meu café para ele. O senhor vai dar seu pé? Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Pronto. Quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, senhor Luan? Melhorou, senhor. Pronto. O senhor é casado? Eu não estava, senhor. Há quanto tempo, Luan?